Tá aí os pintinhos ó, comendo a raçãozinha deles aí da hora, ração da guabida amarelinha, boa pra caramba aí, dez aí não morreu nenhum até agora né, tudo forte, ó, tudo bitela, ó, a cara desse franguinho, olha, tá querendo brigar já, a cara desse franguinho, franguinho saudável, franguinho, franguinha Esse aqui, você vê, esse aqui é macho, esse aqui eu sei que é machacristona dele, filho da apacói, com labirinto, e a apacói é uma galinha forte, toura, labirinto também é um boi, forte pra caramba, os galos que você pega, a galinha você enche a mão, e você pega o galo também, você sente peso, sente força no galo, labirinto esbagaçou Na briga que ele fez, estreou, tem uma briguinha só Mas tá aí, tudo feito de labirinto, tem mais quatro que é mistério lá Eu deveria cruzar, na verdade, é o arisco, que já tem duas, três A primeira foi tão ruim que, foi tão fraca que eu até esqueço, foi com chegado meu aí, não vou falar o nome dele não, senão ele vê esse vídeo e me Fica com raiva de mim Mas tem três brigas boas e esbagaçando, só de caralhinha, pegou no argentino aí Eu tinha que cruzar, é o arisco Não vou cruzar o arisco não, cruzei o labirinto, que o labirinto é maior Mas não vai faltar oportunidade não, vou cruzar ele aí Antes dele brigar O beijão tá só galando as galinhas aqui atrás de mim, antes dele brigar de novo, eu vou cruzar ele Separar umas três galinhas boas aí, pra tirar uns filhos dele Então é isso aí rapaziada, ó, não se esqueçam de se inscrever aí no canal Se inscreva no canal aí, dá um joia Todo mundo fala isso, eu falo também Inscreve no canal aí, dá uma moral Já é, cocheira, espora campeão aí, ó Reprodução na alta Falou, até a próxima aí